Cuidado Coração Cuidado Coração Você ainda tem muito que aprender Cuidado Coração Cuidado pra não me fazer sofrer Não ame desse jeito feito louco Pra depois não ficar morrendo aos poucos Entregue seu amor, mas exagero Não é preciso No amor quem se apressa se magoa E vagar se entregue numa boa Não se esqueça que o que é demais enjoa Cuidado Coração Juízo Não ame desse jeito feito louco Pra depois não ficar morrendo aos poucos Entregue seu amor, mas exagero Não é preciso No amor quem se apressa se magoa E vagar se entregue numa boa Não se esqueça que o que é demais enjoa Cuidado Coração Cuidado Coração Juízo No amor quem se apressa se magoa E aí